E daí, velho, foi que começou a trajetória. Aí, pra você ver, nessa época, eu fui campeão, né? E esse era um qualifier pro Arnold, que ia ter o Madrid, eu acho, o Marzil, não lembro. Esse não era o qualifier pro próprio Arnold Classic Brasil? Era, exato. Que se eu não me engano, foi o que o Felipe Franco foi campeão e virou profissional. Isso, exatamente. Aí, o que aconteceu? Todo mundo ali, eu segui a galera no Instagram, todo mundo tinha muito poucos seguidores, né? Mesmo que o Felipe tinha pouquíssimos seguidores na época, ninguém conhecia muito ele. Instagram também era neném nessa época, né? Era, era. Em 2013. Era, eu acho que eu tinha 12 mil seguidores, 10, um negocinho. Aí, eu adicionei a galera e daí todo mundo ganhando patrocínio, os top 6, top 10, top 15. Eu digo, ô, meu patrocínio vai chegar. Meu Deus, alguém, alguém, nunca ganhei patrocínio de nada, né? Não ganhou. Sendo campeão? Sendo campeão. Foi daí onde eu tretei com o Joacir, né? Tretei assim, né? Tendeu uma discussão. A Santa Fé conseguiu mil reais pra mim em suplemento, né? Pra mim, vistei a camisa da Santa Fé. O que é Santa Fé? Era uma farmácia lá de... De... Farmácia. Uma farmácia de manipulação? Não, farmácia mesmo. Farmácia normal. Farmácia de farmácia. Que vendia suplemento na farmácia. Fala, te arrumo mil reais em suplemento. E eu aceitei. Mas sendo que aí o Joacir descobriu, eu não podia aceitar. Porque ele tinha que negociar, um bagulho assim. Eu sei que a gente discutiu. Ele achava que ele era seu empresário. É. Porque ele que me instruiu, né? Eu cheguei. Mas sei que eu era muito menino. Eu aceitei algo sem ter nenhuma maldade, né? Pra quem não ganhava nada. Mil reais em suplemento, tá maluco, né? Tava emocionado. Sim. Mas era pra mim ter falado com ele, né? O Joacir e tal. Enfim, eu não lembro muito de zinholó. Eu tretei com ele e aí subi no arno de 100, sem ser com o Joacir. Sem coach? Com o Matheus Adman. Ele me instruiu. E daí eu tomei diurético demais. Ele não conhecia seu corpo? Não conhecia meu corpo. Ele é um excelente profissional. Me ajudou demais. Mas não conhecia seu corpo? Não conhecia. E aí você errou na finalização? Errei demais. Fiquei muito... Cheguei atrasado no hotel do lado. Em resumindo, eu tirei em sexto lugar, eu acho. Sétimo. Sendo que você tinha sido campeão. Tinha sido campeão. Meu shape era outro. Era um shape feio. Não deu tempo de aquecer. Não deu pump. A tinta, não pintei. Mano, deu tudo errado pra mim. Tudo errado. E foi daí... Aí pronto. Abalei, né? Mas era no começo. Então pra mim tava tudo muito bom ainda, né? Aí larguei. Larguei a minha faculdade de rede, sistema. E me comecei a educação física depois que eu ganhei o Arnold, né? O anterior Qualify. Aí você se viu dentro de um outro universo. Sim. Você era um cara de TI. Sim. Que curtia o lifestyle de treinar, ter um shape legal, abdômen definido, shape estético, sair com a galera, se sentir bem. Ou seja, você era um marombeiro. Sim. Aí de repente você virou um atleta, se apaixonou pelo esporte. E junto com essa paixão pelo esporte, você acabou entrando até no mundo do esporte, estudando isso, deixando o TI de lado e pensando em ser um professor de educação física. Eu larguei faltando três períodos pra me se formar. E aí você começou a fazer faculdade de educação física, aquela coisa, competindo. O vírus da competição pegou você. Era isso que eu queria pra minha vida. Aí você falou assim, é só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Depois do ano de 2013, qual foi a próxima batalha? Aí comecei a me preparar pro Ohio. Ohio. Não, brasileiro. E eu vou até falar um bagulho do meu coração, porque eu acho que eu fui roubado no brasileiro, tá? Qual campeonato? No campeonato brasileiro. 2013 ou 2014? 14. 14, né? É. Assim, roubado é uma palavra forte, né? Porque... Injustiçado. Injustiçado. Mas aí todo mundo fala, é muito choro, né? Quem gostou de mim foi o Ari, que é um excelente atleta. O Ari Lima. O que aconteceu? Porque eu acho que eu fui injustiçado. Porque na pontuação, a pontuação, a maior sai, né? E a última sai também, né? No juiz é assim, né? Sim. Sem 10 hábitos. A maior e a menor. E a gente viu a lista dos pontos, né? Aí eu tirei... Eu acho que um é a maior, né? Tipo, eu tirei um, 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 um. Aí dois, três, seis, seis. Não, tipo, sete, sete. O bagulho é assim. Muito fora da curva. Aí o Ari tirou. Dois, dois, dois. Um, um, três, dois. Negócio assim. Sendo que eu tive três números seis, sete. Que não tem nexo. Como é que você tem? Um, 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 um. Como você pode ir do primeiro ao último, né? Ao último. De seis. Aí eu fiquei em segundo lugar por causa de um ponto. Aí o Ari foi, passou e foi campeão overall, né? E foi o meu melhor shape. Foi onde o Balestrinho viu o meu shape. Eu pôs. Nossa, fantástico, velho. Fantástico, fantástico, fantástico. Fibrando glúteo. Fibrando tudo, 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 tudo. Meu posibilidade melhorou. O Ari ganhava de mim nas costas, né? Ele ganhava de mim nas costas. E eu ganhava na frente, né? Aí, mas aí, ele pode... Eu posso ter perdido mesmo. Aí pra mim não importa. Hoje em dia, não...